E olha só, na sexta-feira, dia 16, acontecerá a primeira edição do Felicidade T.H.E., que abordará uma série de temáticas envolvendo caminhos possíveis para se alcançar a felicidade de forma integral. O dia escolhido foi o aniversário de Teresina, nossa querida, pois a intenção é justamente valorizar o local que vivemos e todos que trabalham diariamente para uma cidade ainda melhor. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui em nosso estúdio o professor Pedro Paulo, que é especialista em psicologia positiva e é organizador desse evento, que chega com tudo aqui na nossa capital. Seja bem-vindo, bom dia, para falar desse assunto que realmente precisamos estar falando de felicidade, não é isso? Às vezes a gente esquece da importância de agradecer e sermos felizes por tudo na vida, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado pela receptividade, é uma alegria e um prazer falar para os teus telespectadores sobre o Felicidade T.H.E. E é verdade, Teres, porque geralmente, de uma forma muito simples e muito fácil também da compreensão, algumas pessoas condicionam a felicidade a ter alguma coisa, a conquistar, a de repente algo futuro. E nós queremos trazer a consciência, a reflexão para as pessoas de que a felicidade é um momento presente. E como uma tomada de decisão, aquilo parte muito mais da pessoa do que de outras que estão à nossa volta. Então, assim, o que é que você faz para ser feliz? Ou o que é que você pode fazer para ser feliz? Então, esse evento, ele traz uma reflexão para que a gente possa, de repente, caminhar, não só em busca da felicidade, mas, de repente, trazer a felicidade antes de conquistar ou de ter alguma coisa. Então, é uma coisa muito simples e que, tenho certeza, esse é um momento muito agradável aqui. O senhor é especialista nesse assunto. É muito bom a gente falar disso. Estamos acompanhando nacionalmente vários desastres, situações que tiram a preocupação, que levam a gente a repensar e refletir a nossa vida. E, por isso, pensar positivamente faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o nosso corpo, o nosso cérebro, ele atua como uma forma de um mecanismo de defesa. Então, é comum e é natural que, quando nós escutamos alguma coisa, um desastre, um acidente, alguma coisa que aconteceu, a nossa cabeça, ela automaticamente, ela faz assim, poxa, deixa eu ficar em alerta, em atenção. Isso não tem nenhum mal. Só que o que nós não podemos é considerar que isso é apenas a única coisa, a única opção. Existem muitas coisas boas acontecendo ao redor do mundo, muitas coisas boas acontecendo aqui na nossa cidade, à nossa volta, e nós também podemos e precisamos enaltecer o que tem de melhor na nossa vida, reconhecendo as pequenas coisas, reconhecendo pequenos gestos de atitude, de gratidão. Então, é uma forma com que a gente caminhe e que também mudamos um pouquinho o nosso olhar para aquilo que acontece de bom à nossa volta. Lembrando que esse evento é sexta-feira, um dia muito especial para a nossa capital, dia 16 de agosto, aniversário de Teresina. O Piauí Noir vai estar com tudo no dia, com uma programação maravilhosa também. E é claro, a programação do evento também é especial, tem nomes aí importantes, palestrantes, como é que vai funcionar tudo? Bom, o aniversário de Teresina nada mais é do que uma forma singela da minha retribuição, que não sou piauiense, não sou aqui de Teresina. Então, nós convidamos algumas pessoas para poder falar sobre como a felicidade pode melhorar a sua vida, impactar na sua produtividade. Teremos a jornalista Annalise Nicolau, que trabalhou numa bancada nacional durante vários anos. Então, hoje ela propaga notícias, fatos, acontecimentos positivos que acontecem aqui no nosso Brasil. Então, vai ser uma alegria muito grande receber a Annalise Nicolau aqui, para poder falar, através da comunicação, como que nós podemos nos comunicar, com palavras, com gestos, com atitudes, de uma forma mais positiva. Teremos também o corredor de alta performance, Heleno Fortes. Heleno Fortes tem vários atletas que correm aqui com ele, na sua assessoria de corrida. Nós sabemos a quantidade de pessoas, de eventos que acontecem na nossa cidade. Então, é importante a gente saber o que passa também na cabeça de um corredor. Quais são as distrações, os pensamentos. Ah, hoje eu não vou correr porque está chovendo. Ah, hoje eu não vou correr porque eu cheguei tarde ontem em casa. Então, mesmo sendo corredores amadores, mas ele vai falar o que passa também na cabeça de um atleta de alta performance em relação a isso. E o bem-estar que proporciona atividade física, também vale colocar tudo isso. Teremos também um show de humor, que não poderia faltar. Aqui em Teresina, nós gostamos de dar boas risadas. Então, Estevam Gaipo estará aqui pela primeira vez em Teresina, é um humorista de Belo Horizonte. É um humor regional, mais caipira. Então, eu tenho certeza que todo mundo que estará lá vai adorar conhecer o Estevam Gaipo. E nos meus momentos, digamos assim, que eu procuro dar boas risadas na internet, eu gosto de assistir muito os vídeos do Estevam. Teremos também uma atração, eu vou chamar de internacional, mas ele é brasileiro. Mas é porque o Marcos Cazu, ele atingiu um dos níveis mais altos, digamos assim, do espetáculo artístico e circense. Ele foi palhaço, protagonista do Circo de Soleil, uma grande companhia internacional. E ele estará aqui, não será a primeira vez, porque ele já esteve aqui em outro momento, fazendo uma palestra muito interessante, A Arte de Inspirar. Então, essa temática, a gente busca muitas vezes, qual a inspiração para que eu possa começar o meu negócio, a inspiração que eu possa ter para, de repente, sair da ociosidade. Então, ele vem trazer de uma forma muito legal a arte de inspirar. Então, é uma oportunidade para ver como que uma pessoa que chegou lá no nível mais alto, ele teve que começar um dia e como é que foi que ele começou. E para finalizar esse grande encontro, teremos uma pessoa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Jorge Trevisol. Terezinha é uma cidade que respira educação, ele é doutor em educação, cantor e compositor. Então, tudo que nós estamos trazendo de temáticas para esse evento, o bem-estar, a qualidade de vida, a longevidade e a felicidade, o Jorge Trevisol, ele transforma esses assuntos, essas temáticas, na música. Então, ele faz isso de uma forma cantada. E nós adoramos ouvir boas músicas. Então, vale a pena conhecer, abraçar cada um desses palestrantes que estarão aqui em Teresina, no Felicidade, THE. Precisamos dizer que é de sete a uma hora da tarde, qual o local? Bom, o evento irá acontecer nesta sexta-feira, a partir de sete e meia da manhã até as treze horas da tarde. Então, te convido a passar uma manhã conosco. Será aqui numa escola, aqui em Teresina, na Bright School. Quem tiver interesse, mais informações, pode procurar nas redes sociais. Felicidade THE. Uma palavra só, Felicidade THE. Porque a felicidade parte das pessoas que vivem aqui na nossa cidade. Então, é uma forma que nós podemos contribuir para a reflexão, o pensamento, de como a felicidade pode impactar na nossa vida e na nossa produtividade. Será na Bright School, das sete e trinta da manhã, a uma hora da tarde. Te convido a tomar um café da manhã conosco e ter uma experiência, um momento incrível nessa temática. Eu aproveito para perguntar, sou especialista nessa área do pensamento positivo. Diante de tantas situações do dia a dia, como despertar a felicidade? A gente sabe que a felicidade não é algo constante. Mas a gente precisa exercer esse exercício de lembrar situações que podem trazer felicidade e amenizar situações difíceis. Existe um exercício para se fazer isso? É preciso, em meio a tanta tristeza, ansiedade ou o que for, pensar maior e pensar de uma forma que possa despertar a felicidade e com isso combater esses sentimentos que são mais ruins e que estão na rotina no dia a dia da gente? Olha, uma coisa muito simples de ser feito é o olhar amoroso para você mesmo. O olhar para dentro de si. Então, muitas vezes, eu quero culpar ou buscar responsáveis por tudo aquilo que acontece à minha volta. Então, de uma forma muito singela, é aquele, digamos assim, ao invés de eu olhar tudo que está acontecendo e buscar culpados, eu vou, digamos, refletir, vou baixar um pouco minha cabeça e eu vou olhar para dentro do Pedro para ver, de repente, assim, poxa, por que que, de repente, eu não tenho tantos amigos? Por que que, de repente, quando eu olho no espelho, eu não me sinto feliz ou satisfeito com o meu condicionamento físico? Por que que, de repente, eu estou ausente dos meus familiares? Então, quando eu começo a olhar para dentro de mim, eu começo, mas de uma forma muito amorosa, não de uma forma julgadora, buscando culpados para essa situação. Eu começo a refletir e eu falo assim, o que que eu posso fazer para mudar algumas coisas que estão acontecendo à minha volta? Tinha um filósofo antigo que tinha uma frase simples, conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece, as coisas começam a andar e não importa a velocidade que isso aconteça. As mudanças não precisam acontecer de uma forma rápida. Mas se eu estou ausente, se eu estou distante de alguma pessoa querida, um ente familiar, um pai, quantas pessoas estão sem falar com uma pessoa próxima da família? Quantos irmãos ou irmãs precisam, de repente, apenas ter aquela atitude de pegar o telefone, dar aquela ligação e fazer assim, Olá, minha irmã, tudo bem? Que saudade que eu estou de você. E não se preocupe com a recepção do outro lado. O importante é como essa atitude mexe com o seu interior. Se isso te faz bem, se isso, de repente, traz um alívio, um conforto, não importa o que o outro irá pensar, mas aquela tua atitude, aquele teu gesto, eu tenho certeza que será transformador na sua vida. Então, eu te convido a ter pequenos gestos de atitudes, como a gratidão, olhar e falar, poxa, eu caminho, eu ando, eu estou feliz, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família. Aí as pessoas, às vezes, perguntam, viu, três, falam assim, poxa, mas eu não tenho, eu não tenho filhos, eu não tenho, de repente, o meu pai mais perto de mim. Tudo bem, mas olhe a sua volta, teu ciclo de amizades, os teus relacionamentos, o teu emprego. Então, às vezes, nós temos coisas tão visíveis, mas que a gente não consegue enxergar a nossa volta. É importante ter esse olhar, um olhar realmente criterioso para enxergar tudo de bom que está ao nosso redor, principalmente o próximo, o outro, a gente não vive sem o outro. Nossa, eu fico muito feliz por essa entrevista. O nosso Piauí no Mar também é isso, essa reflexão para quem está em casa. Você é sempre bem-vindo a retornar e eu espero mais eventos aqui na nossa capital, com certeza. No mais, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Piauí no ar, e eu espero que o Felicidade e THE, ele não fique somente aqui a Teresina. Quem sabe nós podemos, de uma forma muito singela, plantar uma semente no coração das pessoas, plantar uma semente nos nossos governantes e transformar a felicidade em políticas públicas, levando, de repente, ações para melhorar tanto a condição de vida da nossa população, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E nós sabemos que aqui tem sempre muitas pessoas fazendo coisas boas. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Piauí no ar pela primeira vez e, quem sabe, retornar em breve. Com certeza, já fica o convite. Obrigada novamente. É um evento maravilhoso, espero a gente estar por lá também, cobrindo no dia. No mais, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.